Salve, salve mercidez Já se faz meus amigos Pessoal, eu estou fazendo aqui um Colando As pecinhas do painel ripado E aí, todo mundo gosta de fazer ripado E aí, ou é só eu? Estou colando na cola instantânea Acredito que A maioria dos marceneiros fazem assim mesmo Com a cola instantânea E aí Depois de colado aqui, pessoal Depois de colado aqui A gente sabe que Tem aquela peça Nesse caso aqui é a segunda A segunda peça minha Ela está solta Para me parafusar lá na parede Então eu levo ela solta Parafuso ela lá na parede De forma que depois A pecinha vai esconder Os parafusos, né? É assim que você faz também? Acredito que seja, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, meu querido Depois que está parafusado lá na parede O painel Que já estiver igual a placa aqui, ó Essa placa aqui Essa peça está Está solta aqui Eu só coloquei um parafusinho por trás lá Só para dar sequência E aí, ó Os parafusos vão ficar atrás dela Depois que estiver parafusado lá na parede Já estiver na hora De dar o acabamento final Essa última régua aqui, ó Como que você cola ela? Na cola instantânea Eu já fiz e deu certo também Na fita dupla face Eu já fiz e deu certo também Na cavilha Eu já fiz e deu certo também Tem os prós e o contra De todas as possibilidades que eu já usei Cola instantânea Depois de colado já era, né? Se precisar dar algum reparo Alguma coisa A gente sabe que para tirar Só quebrando Só estragando Cola instantânea funciona bom Na fita dupla face Tem muita fita de boa qualidade Aí também Vai resolver Só que eu sempre apanho Na hora de tirar aquela Fitinha verde Que fica nas costas da fita Que lá me dá um trabalhão Que eu fiz isso Choro para fazer aquilo Na fita dupla face E na cavilha Aí já dá um trabalhão também Para poder fazer Fica bom também Mas me dá um trabalho Então deixa aí nos comentários Como que você faz Se você faz Se você faz na cola instantânea Se você faz na fita dupla face Ou se você tem outra forma De fazer Deixa aí nos comentários Porque a gente Compartilhando conhecimento É sempre bom, né? A gente sempre ajuda O próximo Se as pessoas Um certo tempo atrás Sempre falavam para mim É, você fica ensinando As pessoas fazerem Você vai perder seus clientes Engano de quem pensa assim Só faz aumentar Que as pessoas Passam a admirar Mais ainda o nosso trabalho E acaba fechando com a gente Essa é a marcenaria Do dia a dia E eu só falo E faço Só prego o que eu vivo Pessoal Então às vezes O pessoal fica Às vezes me criticam Porque eu não uso O EPI cego Ou não uso A ferramenta ideal É o que eu vivo Por isso que é A marcenaria do dia a dia Eu jamais vou pregar Vou falar para vocês Uma coisa Que eu não faço Eu não sou Nem um pouco hipócrita Se eu trabalhar Sem máscara É porque realmente Eu trabalho sem máscara Às vezes eu uso Às vezes não Eu não falo De ferramenta flora Já perdi dinheiro Por isso Engraçado Eu já perdi dinheiro Porque eu não tive coragem De falar de coisa ruim aqui De curso de marcenaria E fala do meu curso Cara, eu só falo Do que eu acredito Só do que eu acredito Se eu não acreditar Não pense em você Que eu vou Iludir o pessoal Apenas pelo dinheiro Dinheiro é consequência Do meu trabalho Estamos juntos? Deixa aí nos comentários Que forma que você faz Para colar Essa última régua Essa aqui Provavelmente Eu vou fazer Na cola instantânea Mas tem várias formas De fazer Se você tem uma forma Diferente Deixa aí nos comentários Ajuda aí Estamos juntos? Isso é a marcenaria Do dia a dia Vem comigo Vem encerrar conosco Tchau, tchau Forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau